Não, as vacinas não causam autismo. Inúmeros estudos foram conduzidos para verificar a relação entre a vacina e o autismo e nenhum deles encontrou qualquer evidência. Um dos maiores foi divulgado em 2015 e avaliou 95.727 crianças nos Estados Unidos entre 2001 e 2012. Análise dos dados mostrou que a vacinação com uma ou duas doses da vacina tríplice viral, que é a vacina de sarampo, cachumba e rubeula, não estava associada com o risco aumentado de transtorno do espectro autismo em qualquer idade das pessoas avaliadas.